Vamos continuar. Depois que eu fiz a melodia aqui, rapaziada, o que é que eu vou partir? Eu vou partir pro grave da música. Qual é a ordem de hierarquia que eu considero mais importante na hora de fazer um trap, mano? Justamente, primeiro melodia, depois o grave, depois a percussão, tá ligado? Não é a percussão, depois o grave, depois a melodia. Não é o grave, depois a percussão. Não mistura as coisas, mano. Melodia porque ela é a alma da música. Segundo, é o grave. Justamente pelo fato de que o grave, ele comanda praticamente a percussão, tá ligado? É como se a melodia fosse a chefe do bagulho e o grave fosse o gerente, tá ligado? E a percussão fosse os funcionários dessa empresa que é o beat. Então se vocês compreenderem isso, vai ficar muito mais fácil, tá ligado? Vamos que vamos. Vou pegar aqui, beats prod. Peguei esse heroate aqui, que é o grave da música, né? Que a gente vai ter. E aqui, velho, é bem simples, ele é bem fácil de usar. Bastou eu clicar, arrastar aqui pro lado e vou fazendo meu grave nesse type aqui, ó. Aqui, basta eu arrastar, ó. Esse heroate, por exemplo, que tá batendo aqui a nota da melodia, eu vou arrastar pra cá, ó. Arrasto pra cá também. E aí, basta copiar, tá ligado? Deixa eu dar um CTRL B aqui. Fazer uma brincada aqui. Você vê que tá bem simples a linha. Da hora. E aí E aí E aí E aí